Nesse vídeo, você vai aprender de uma maneira simples e eficaz como ter um assunto e mantê-lo até o final. E vamos analisar isso no apresentador do Flow Podcast, o Igor 3K. Eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Se inscreve no canal se não for inscrito e me siga também no Instagram. Ah, e detalhe, meu Instagram mudou. Não é mais esse Rodrigo Fortes, agora é a Academia do Carisma. Certo, a gente vai aprender nesse vídeo o método que os maiores apresentadores de podcasts utilizam para manter excelentes assuntos até o final independente do contexto da pessoa. Até porque, no caso do Igor, ele recebe convidados de diferentes contextos que não tem nada a ver um com o outro. Ele já recebeu teólogo, policial do BOP, funkeiro, presidente, astrônomo, cientista. Teoricamente, nenhum deles tem nada a ver um com o outro. Mas ele conseguiu manter um assunto excelente do começo ao fim e a gente vai entender como é que ele faz isso e como é que você pode aplicar isso aí na sua vida pessoal. Certo, mas para você manter um assunto, você primeiro tem que começar o assunto. E a primeira estratégia que o Igor faz é justamente essa. Como começar o assunto de maneira eficaz? Perguntas abertas. Olha esses trechos aqui e tenta entender por que foram excelentes perguntas e não perguntas só por perguntar. Como é que tu lida com a... Não é uma parada comum na tua carreira, mas como é que tu lida com a derrota, cara? O que vocês diriam para um cara que só vê o filme legendado? Cara, eu não tenho nada contra o Rodrigão. Eu não quero dizer nada com isso, tá? Será que tu não chega às conclusões que tu chega porque você está enviesado pela religião? Por favor. Boa pergunta, inclusive. O Igor 3K, na minha opinião, é minha opinião, você pode discordar se você quiser, é top 3 melhores apresentadores de podcast do Brasil porque ele não só faz perguntas excelentes como também mantém uma conversa e ele em si também conversa da opinião dele de uma maneira legal. Você percebeu que as perguntas que o Igor falou não dá para responder com sim e não? Você tem que desenvolver. Não dá para você falar sim, não. Isso são perguntas abertas. São perguntas impossíveis de serem respondidas com somente sim e não. São perguntas que normalmente levam a pessoa a opinar e dar um pouco da visão de mundo dela. O primeiro passo que eu vou fazer uma boa pergunta aberta é você fugir do efeito entrevista. O que é o efeito entrevista, Rodrigo? Olha esse vídeo aqui. Você já foi para o Rio de Janeiro? Já. Você foi para o Leblon? Não. Você viu Cristo Redentor? Vi. Você gostou do café de lá? Você gostaria de ir para Salvador? Talvez. Você foi para Salvador? Não, acabei de falar que não foi. Você gosta de comer moqueca? O que é que isso tem a ver? Você gosta de futebol? Não. Qual time você tosse? Vasco. Você gosta do time rival? Claro que não. Você toma café? Quê? Tu concorda que isso soa muito mais como um interrogatório, uma entrevista até mais fria do que uma conversa? Isso foram somente perguntas fechadas. Uma boa pergunta aberta é se eu chego para você e pergunto. Vamos supor que você viajou para o Rio de Janeiro. Em vez de perguntar somente, você gostou do Rio de Janeiro? Você pode falar, gostei, não gostei. Você pergunta, qual foi a parte que você mais gostou na sua viagem para o Rio de Janeiro? Opa. A pessoa já não vai poder responder. Sim, não. Ela vai ter que pensar um pouco e lembrar. Ah, eu gostei muito quando eu fui lá para o Rock in Rio, porque eu sempre quis ir para o Rock in Rio, queria ver umas bandas de rock antiga. Foi legal. A partir daí, o assunto já pode começar. Você já pergunta, pô, você gosta de rock? Legal. Quem é que você gosta mais? Quais as tuas bandas favoritas? Ou talvez voltando até um pouco para o exemplo de viagem. Ah, qual foi o que você não gostou no Rio de Janeiro? Teve alguma coisa que você ficou meio assim, não gostou, se sentiu meio deslocado? Teve algum choque cultural de você e da sua cidade? E detalhe, não é porque você está fazendo uma pergunta aberta que magicamente você vai aprender a conversar. Não é assim que funciona. Por exemplo, o Igor, antes de ser apresentador, ele já foi professor. Ou seja, ele já tinha uma experiência muito boa em conversar com pessoas. E também o trabalho dele é literalmente conversar com as pessoas e extrair o máximo delas. Claro que funciona muito bem para ele. Mas não é você aplicando isso aqui hoje. Ok, vou virar um excelente conversador. Vou puxar assunto até com um idoso eletro na rua. Calma, você tem que praticar primeiro. Não é da noite para o dia. Você deve estar se perguntando. Pô, Rodrigo, mas se eu só ficar fazendo perguntas abertas, eu teoricamente não estou fazendo entrevista? Sim. Se você só está fazendo perguntas abertas, você está entrevistando. Afinal, você não quer entrevistar. Você quer conversar. E aí que entra a segunda estratégia. Tino do assunto, traga a sua opinião enquanto pede a do outro. Como assim? Assim, como eu te disse, se eu fosse o Guilherme Briggs, eu ia ficar em Teresópolis também. E os trabalhos chegam porque eu sou o Guilherme Briggs. Deve ser assim que funciona contigo. Mas assim, o fato de ficar lá, você perde alguns trabalhos, mas ganha muita paz. Sim, é isso mesmo. Acontece que um ser humano interage com outro ser humano. Ou seja, você tem que agir como um ser humano e não como um entrevistador ou uma máquina que só está perguntando e pronto. Você eventualmente vai ter que trazer sua opinião. Até porque se você sabe um pouco da opinião da outra pessoa e ela sabe sua opinião, existe uma conexão. porque agora você não é mais um estranho. Quando eu revelo uma coisa minha para você, agora você consegue ver um pouco mais de humanidade em mim. Diferente de alguém que você não sabe de nada, essa pessoa nunca revelou nada dela, você não tem informação da pessoa. E se só você está perguntando, é uma entrevista. Novamente, somos seres humanos e nos conectamos com seres humanos e seres humanos têm opiniões. Exponha um pouco da sua opinião. Você aí talvez não me conheça, se você não é inscrito no canal. Eu sou uma pessoa aleatória que está te falando somente um conteúdo relevante. Então, se eu expor um pouco de alguma opinião minha pessoal, alguma curiosidade sobre mim, você talvez me enxergue um pouco mais como humano e não como estranho. Por exemplo, vou falar algumas coisas aleatórias. Eu acho muito engraçado aqueles memes do Império Romano. Eu realmente fico rindo muito. Eu sou um nerd de história militar. Adoro história. Eu morro de medo de baratas. Se aparece uma barata aqui e se for voador especificamente, eu vou ser o primeiro a correr para o outro lado da sala, sair da casa e ficar gritando mata, 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 mata. E eu adoro surfar. Eu adoro pegar onda. E é muito mais provável que eu saia na mão com um tubarão do que eu olhe para uma barata sem me cagar de medo. Olha que interessante. Eu revelei uma coisa extremamente vergonhosa da minha personalidade, mas de alguma forma você achou isso engraçado. Você agora me vê como ser humano. Agora eu estou um pouco mais conectado com você. É exatamente isso que eu quero que você faça. Mas não desse jeito tão escandaloso que eu fiz. Mas está conversando de um assunto que partiu da pergunta aberta? Fala um pouco da sua opinião também. Ah, eu acho que isso também pode ser visto dessa forma. Não tenha medo de opinar. Tenha medo de ficar só fazendo entrevista. Não fique só perguntando. Também traga um pouco da sua visão de mundo. Como o Igor faz uma coisa muito legal que aconteceu no Flow Podcast, foi que o Igor, mesmo sem nunca ter ido treinar direito na academia, começou a puxar o assunto com os marombas. Os marombas da internet começaram a ir para lá. Ficaram amigos e ele começou a treinar também. Se você consegue fazer uma boa conversa, você tem muita margem para conhecer pessoas novas e de ramos que você jamais imaginaria fazer parte. E quando você vai ver, você está treinando com uns caras bombadão que você nunca imaginaria o que ia fazer. Isso aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com você. Caso você aplique isso direito. O que eu estou te passando aqui são meras dicas rápidas porque isso é um vídeo no YouTube. Mas para você saber conversar realmente de maneira eficaz, você precisa entender como funcionam as bases da conversa, as bases do ser humano e o comportamento humano no geral. Recentemente acabou de sair o módulo de o manual completo das conversas na minha escola de carisma, a Academia do Carisma Avançado. Lá você vai ter acesso a várias áreas da comunicação humana, como persuasão, liderança, oratória, primeiras impressões, conversas, contar histórias, como lidar com grupos, como lidar com timidez. E tudo isso aí pelo preço de uma pizza por mês. Pequena ainda. Se você tem interesse, clica no link da descrição. Se você quer ser mais respeitado e desenvolver melhor o seu carisma, clica no link da descrição que eu garanto que vai valer a pena para você. E para fechar todas as estratégias, a terceira estratégia que o Igor utiliza, e essa aqui é excelente, é uma mistura da primeira com a segunda. Isso aqui gera um assunto que vai durar até o final, porque você está ligando o seu lado pessoal com o lado da pessoa. Peça opinião da outra pessoa para algo seu. É literalmente a mistura da primeira e da segunda, porque na primeira você faz perguntas abertas, você tenta entender mais a pessoa, e isso vira um assunto. Na segunda estratégia, você opina sobre o assunto e também estimula a pessoa a opinar, para não ficar só aquela coisa de entrevista. Entretanto, na terceira, você pede a opinião da pessoa para opinar algo seu. Imagine que você está querendo prestar concurso, e você chega para o seu amigo ou para a pessoa que você está conhecendo e fala isso para ela. Olha, eu estou querendo fazer um concurso da Polícia Federal. É uma carreira que eu gosto muito, mas o que você acha disso? Você acha legal? Você acha que vale a pena? Qual é a sua visão sobre isso? É muito legal, porque agora você está pedindo a opinião da pessoa sobre algo seu. Você quer ir para a Polícia Federal, quer fazer um concurso da Polícia Federal, e você pede a opinião da pessoa, e ela vai revelar a opinião dela efetivamente, e isso vai virar um assunto. Vamos lá. Você perguntou, e a pessoa fala, eu acho muito legal quem trabalha na Polícia Federal, mesmo sendo um curso muito difícil, com aprovação mínima. E você, sério, você gosta da Polícia Federal? Nossa, eu gosto pra caramba, eu acho bonito. Pode ser qualquer coisa, eu usei o negócio da Polícia Federal como exemplo. Pode ser qualquer coisa, não se limite somente a concursos, essas coisas, mas pode ser qualquer coisa. Ah, eu gostei muito desse filme, eu assisti um filme ontem lá, cara, excelente. Você já assistiu? Já. Qual a sua opinião sobre ele? Eu gostei muito. Você trouxe relativamente uma coisa que não é 100% sua, mas continua sendo uma opinião sua, ou você diz que gosta. E se a pessoa falar, não gostei, por quê? Vira um assunto. E por aí vai. Essas são as estratégias que o Igor 3K e todos os outros podcasts utilizam. Na verdade, eles não utilizam isso conscientemente, como eu disse, eles têm muita experiência. Eles fazem isso há anos, ou seja, não é, ah, agora eu vou aplicar a técnica X? Não, porque nesse vídeo você está aprendendo. Eles já sabem, porque eles fazem isso tantas vezes, mas tantas vezes, que fica automático, eles nem percebem mais, é só tão natural que a conversa flui. Mas nesse caso, você precisa praticar isso. Você conversa com pessoas todos os dias, é impossível você não conversar com pessoas todos os dias, a menos que você vive isolado e trabalhe home office e nunca veja ninguém. Mas fora isso, você conversa com pessoas, então aplica essas dicas para as pessoas que você vê no seu dia a dia, que eu garanto que você vai conseguir manter assunto com qualquer pessoa. Novamente, se você quiser fazer parte da minha escola de carisma, eu vou te ensinar do começo ao fim como ser uma pessoa carismática, influente, como lidar com sua timidez, tudo que envolve comunicação humana, o link está na descrição, clica lá só no teu interesse. E é isso, se você gostou do vídeo, clica no gostei, comenta aqui embaixo o que você achou, se você quer uma sugestão de vídeo, quer um conteúdo específico, que eu estou lendo todos os comentários, e a gente vai trazer o máximo possível e também se inscreva no canal. É isso aí, até a próxima.